Que chato é ouvir você dizer toda hora Que eu não fico em casa e diz que vai embora E eu no trabalho Só sabe me dizer que tudo tá errado Falar que não tô nem aí eu abusado Pensamentos voando no ar Só sabe me dizer palavras que me fazem Acreditar que o nosso amor foi uma bobagem Vou sair sem hora pra voltar Eu vou beber e farrear Vou curtir ali no bar Delirar e pensar em você Torcendo pra não acreditar Eu vou atrás dos paredões Ouvir bem altos musicão De virote até o amanhecer Distrair pra não acreditar